Tem ninguém, ó, ninguém. A gente tá aqui sozinho. Prato Inédito tá aqui no canal, com vista para o mar. É, pessoal, tamo saindo aqui do camping e vamos seguir viagem e não há muita chuva, ó. Caraguá tá chuva. Muita chuva, mas temos que seguir. Vamos pra Ubatuba, mas vamos parar pra comer alguma coisa. Vamos vendo como é que a gente vai fazer. Tem que botar gasolina, tem que calibrar o pneu, tem que fazer tudo, né? Então vamos indo, vamos devagarzinho, porque tá chovendo. Vamos vendo o que a gente encontra aí pela frente. Estacionamos aqui. Já pegamos a marmita ali. Essa foi R$ 22,00. Eu gostei que a salada vem separada. Também gostei, porque geralmente quando vem dentro, vem pouca salada. O camping aqui, o camping Al Shadai, tem mercado na frente, conveniência, restaurante, farmácia. Tem tudo. Pôs de gasolina. Peraí que eu acho que eu vou ter que ajudar ali. Conseguimos abrir. Olha que bonitão. Farmeguiana. Bastante as falhas. Tá voou alguma coisa. Olha, Jesus. Não sei nem mais o que é que vem por baixo. Vamos dividir aqui. Ó, eu vou botar o frango no meu prato, aí eu corto. Porque aí não tá dando nem pra ver o que é que tem por baixo. E é aí que a gente vai comer. Karina ali. E eu vou comer aqui no volante. A gente não tá comendo lá atrás, porque... Tá cheio de coisa. Tá cheio de coisa. Quando a gente viaja, a gente já acumulou tanta coisa na Kombi que não cabe. Aí tem que botar muita coisa pra trás. Para, bota pra frente. Aqui que a gente comeu, e print esse restaurante aí, Gama. O camping fica ali do outro lado da rua. Fica bem ali. E aqui assim, já é tudo praia. E agora a gente vai ali... Pegar sobremesa. Naquele supermercado, procurar um docinho pra gente comer. Paramos aqui pra conhecer a praia de Mococa. Tem ninguém, ó. Ninguém. Porque tá chovendo, né? Mas, já que a gente vai passar, vamos dar um pulinho ali na frente pra conhecer. Ô, a prainha é show aqui, viu? Rapaz, muito aconchegante. Muito aconchegante. Chegar ali no mar. Aí, pra vocês, praia de Mococa. E aí, vamos seguindo mais pra Ubatuba. Mas, ó, show demais. A água deve estar gelada, né? Não vou nem pegar pra não fazer meleira. Paramos aqui, ó. Só pra visitar um pouquinho. É, praia grande. Caramba, quanta onda. Passa o surfista aqui é muito bom, viu? E mesmo com o tempo horrível, a praia tá cheia de gente. Mercado feito aqui. No Látio Sínio do litoral. E agora, vamos seguir viagem. A gente já tá aqui em Ubatuba, né? Na beira da estrada. Vamos continuar. Chegamos aqui na orla de Ubatuba. Ai, me caiu a boca da peça. Deixa eu tirar mesmo, porque eu nem vi. Meu Deus do céu. Ele tá mandando ir lá pra mim. E agora a gente tá aqui, procurando um lugar pra dormir. Mas gostamos de Ubatuba, né? É bonito, é legal aqui. Vamos ver se tem algum lugar pra dormir aqui. Na orla ou em algum lugar. É. Pena que tá frio, a gente não tá conseguindo curtir praia. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente acha um cantinho pra parar aqui. Tá mais chuvoso, né? Pronto. Agora sim, Ubatuba. Achamos um lugarzinho pra ficar, né, gatinha? A nossa Kombi tá bem nessa rua aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem ali. Só a cabecinha dela, ó. E é aqui que a gente vai passar a noite. Tomara, né? Acho que é tranquilo. Ali tem muitos restaurantes. Uma rua cheia de restaurantes. Então, vamos ver como é que vai ser. A gente está estacionado aqui pertinho. Quase do lado do aquário. Aquário de Ubatuba. Vamos dar uma volta aí. Ver o que é que tem nos arredores. Bom dia, pessoal. Acordando aqui agora. Dormindo bem. Foi tranquilo. Só passei um caminho de lixo aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Toma lixo. Uba chuva, meu irmão. Já não tinha mais ninguém aqui de manhã, ó. A gente tá aqui sozinho. Mas muita chuva. Muita chuva. Tá chovendo agora. E é isso. Então, não vejo muito sentido a gente ficar aqui tomando essa chuva. Não sei. Vamos procurar algum lugar pra tomar um banho. E eu acho que vamos seguir viagem. Vamos pra Paraty. Não sei. Eu acho. Eu vi ali no aplicativo, aí, o Fernanda, que tem um posto aqui que dá pra tomar banho. Então, a gente vai tomar banho lá. Veste cabelo. E tem também um mercado atacadão. Que eu acho que a gente pode passar lá pra pegar umas coisas. E aí, acho que a gente já pode seguir pra uma nova temporada. O que é que você acha? É, não faz muito sentido ficar aqui nessa chuva. E a previsão é só chuva, chuva. Então, vamos fugir da chuva. Vamos seguir. Infelizmente, porque a gente queria explorar até mais, assim, o litoral de São Paulo. Mas... Mas só chove, chove. É, não ajudou. Vamos fechar tudo aqui. E seguir. É, galera. Fomos no posto ali. Não tem banho aqui em Ubatuba. Não conseguimos. Então, vamos aqui agora no mercado. E vamos ver se a gente acha um posto. Mas vamos seguindo, né? Vamos comprar mais alguma coisa aqui, que aqui parece ser barato. Cara, a gente tá virada na porra, viu? Então, ela tá de boa. Mas... Queria tomar banho. Então, vamos nessa. Vamos lá. Paramos aqui na praia de... Praia Vermelha do Norte. Tamo aqui no caminho de Paraty. Aqui ainda é Ubatuba. Mas, como eu disse, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. É uma praia de surfista, mas... Tá tudo nublado. Aí, tem até poucos carros aqui, ó. Pelo que eu vi na internet, isso aqui fica lotado de surfista. Mas tá sem onda também. Porque surfista não tem isso de... Ah, tá nublado não. Os caras caem mesmo. Chuva, o que for. Mas aqui tá sem onda. Mas eu acho que a gente vai aproveitar pra fazer um almoço aqui. Aparentemente é seguro. Então, vamos aproveitar pra fazer um almoço aí pra seguir pra Paraty. Vamos cozinhar. O que é que vai ser aí, meu amor? Fala aí pra galera. Carbonara. Eu nunca fiz. É, prato inédito aqui no canal. Com vista para o mar. E carbonara. Primeiro vamos fazer aí o... O bacon. O bacon. E aí vocês vão acompanhando aí. E aí vocês vão acompanhando aí. Rapaz, e aí? Será que prestou? Hora da verdade? Tá bonito. A gente incrementou com o presuntinho ali, além da receita. É, porque tinha que... Tinha que usar aquele presuntinho. Vamos ver se tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso? Maravilha. Minha vez, hein? Diz seis. Só deu isso aí. A gente acabou fazendo um pouco. Mas a gente come no mesmo prato aí, tá tudo certo. Vai brigar pra ver quem pega mais beco, mas acontece. Maravilhoso. Ficou bom mesmo. Então vamos comer aqui. Enquanto essa chuva não para. É pessoal, frente limpa aqui, ó. Pronto pra seguir viagem. Agora vou dar uma lição pra vocês aqui, ó. Não acumulem coisas pra viajar. Quanto menos coisas vocês tiverem, melhor. Porque olha quanta coisa a gente tem que não cabe no armário. Aí quando a gente chega, tem que passar pra frente pra usar atrás. Quando a gente chega em algum lugar pra viajar, tem que passar pra trás pra poder usar a frente. Aí não faz sentido, né? Na verdade eu digo que é, não vai no Kombi. É. Porque não dá pra viver. Quanto menos coisas você tiver, mais qualidade você vai ter. Ah, quero isso, quero isso. Se ferrou. Agora vai jogar fora. Né? Só precisa de duas camisas, pô. Vamos seguir. Então estamos dando tchau aí. Não parou de pingar em um segundo. Um segundo aqui, ó. Tá chovendo agora. Não dá pra ver, mas tá chovendo. E valeu Praia Vermelha do Norte. E é isso aí, galera. Acabamos de cruzar aqui a fronteira de São Paulo com o Rio. Ó. Já estamos aqui quase chegando em Paraty. Mas como vocês sabem, essa temporada vai ficando por aqui. Então esse vídeo também. Até o próximo vídeo. Nova temporada Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham curtido São Paulo. Valeu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto